Olá, a nossa entrevistada de hoje do Poder das Mulheres tem muita história para contar sobre a luta pela igualdade racial. E o local escolhido para a nossa conversa é aqui, o Centro Cultural Dragão do Mar. Um espaço cheio de riquezas e que recebe o nome do Jangadeiro, símbolo do movimento abolicionista do Ceará. Também responsável por dar o nome ao nosso estado de Terra da Luz, fazendo menção à libertação dos escravos, antes mesmo que isso acontecesse no país. Obrigada professora por atender o nosso convite, compartilhar com a gente um pouco dessa história. A senhora escolheu esse local para a nossa conversa por uma razão bem específica, né? Explica pra gente. Primeiro, né? A representação que tem pra nós, que lutamos pela igualdade racial, da figura do Dragão do Mar. E segundo, porque é um espaço de cultura, né? Um espaço que agrega gente, que agrega juventude, que agrega todas as faixas etárias. Um lugar mesmo da arte, do conhecimento. Da diversidade. Da diversidade, né? Um lugar interessante na cidade de Fortaleza, né? Que é o Dragão do Mar. Eu gosto muito de estar aqui, eu gosto do cinema daqui, né? Eu gosto de vir pra cá, porque sempre nós vamos nos encontrar com os colegas, nós temos aqui um café. Eu gosto daqui. Esse aqui é uma ambiência que eu gosto. Gosto muito. Como é que a senhora avalia o movimento na figura do Dragão do Mar, comparando com os dias que a gente tem hoje? A herança e o que ainda a gente tem que avançar? É, eu acho que hoje nós vivemos mesmo com a herança da escravidão e com a recriação. Não foi algo que passou. Então, pra mim, a figura de Dragão do Mar é o que nós precisamos ter hoje. Essa coragem, né? De denunciar, coragem de dizer que não vai mais embarcar escravos, né? Naquela época. Então, é uma ação de rebeldia. É uma ação de resistência. E eu penso que hoje é um tempo que nós temos que ter mesmo e de fazer, que é a resistência. Quais são os valores que predominaram na criação da professora Zé Mamadeira? Eu acho que ficou bem forte, né? Pra mim, na minha criação, na minha socialização, é essa questão da generosidade, né? Essa preocupação com o outro e essa dimensão da justiça. Eu acredito que eu fui criada muito por esses valores, né? Então, meu pai, um homem negro, minha mãe também, uma mulher negra, mas o meu pai, ele sempre foi considerado o mestre de Gilberto, era um mestre da Constituição Civil, né? Mas era um homem que, dentro daquela sua profissão, tinha aquela dignidade. Então, ele quis sempre passar pra gente esse valor da dignidade, do compromisso ético, né? Esse compromisso de uma transformação, de uma preocupação com o outro. Então, eu acho que isso ficou muito pra nós, toda a minha família, a família, né? Mas eu acho que isso tocou bem forte em mim, essa preocupação com o outro, desde criança, né? Com as desigualdades, a preocupação com a desigualdade e a vontade de uma afirmação, né? O meu pai sempre, ele foi um homem muito otimista. Então, veja que tratar desse tema da questão racial, às vezes, é adoecedor. É algo muito triste, mas a forma como o meu pai, ele trabalhava essas questões raciais, a maneira como ele chegava pra nós, tendo sempre o despertar e a consciência da nossa negritude. A consciência da negritude como algo positivo, né? Então, isso fica, né? Porque pense que é um tema muito pesado. Então, se eu não tenho essa leveza, dessa compreensão, não é alienação, né? É a certeza de andar, de trilhar caminhos que a gente possa trazer e despertar o processo de uma consciência negra, de uma consciência da negritude, né? Pra nós, num país que tem mais de 50% de sua população negra e que não tem ainda a unanimidade que nós temos racismo. Acho que esse é um dos maiores desafios pra nós. É dizer que esse país tem, sim, racismo e acreditar que tem é dizer que nós temos problema. E é muito bom quando a gente enxerga que a gente tem problema porque só assim a gente vai atrás de solução. Se a gente nunca avistar problema, nós nunca vamos avistar a solução. Teve também um fator muito importante na sua criação que foi o empoderamento, né? Sim, o empoderamento. Então, essas questões que hoje se fala muito do bullying, né? Na escola, que eu chamo racismo, eu me deparei. Então, dos três, eu só tenho dois irmãos, nós somos três. Então, meus irmãos sempre adoraram ir pra escola. Eu sempre detestei ir pra escola. Eu tive uma dificuldade muito grande de estar na escola porque a escola era um lugar de sofrimento. O lugar de que me tirava daquele conforto que estava na esfera mais doméstica pra me deparar. Então, isso também era ruim, mas nesse contraditório também foi bom. Porque aí eu me empoderei. Porque eu tinha que saber resolver na escola os meus problemas. Embora eu chegasse em casa muito queixosa, triste, chorosa, da forma como eu tinha sido tratada durante o dia lá na escola, e eu me colocava o questionamento. Papai, me diga, eu sou feia ou eu sou bonita? Eu sou inteligente ou eu sou burra? Porque o senhor disse que eu sou inteligente, mas na escola eles dizem que eu sou uma nega burra, feia, fedorenta. Então, eu ficava... Eles dizem, não, mas isso é mentira. Você é muito bonita, você é inteligente demais, você pode. Você é minha filha, nós estamos aqui. Então, nunca ficar sozinha. Ter sempre esse empoderamento da família, de acompanhar. Minha mãe também ia pra escola, conversar com as professoras. Por exemplo, teve uma professora que me chamou para ser a babá da filha dela no contraturno. E eu fiquei toda contente. A criança não sabe o que é. A criança quer ser chamada pela professora. A criança quer ser importante para a professora. Que a professora beije, que a professora abraça. Então, toda manifestação de afeto por parte de uma grande referência, que é uma professora, toda e qualquer criança vai se alegrar. Então, eu cheguei em casa contente. Diz, mãe, a minha professora perguntou se eu posso ser babá da filha dela no contraturno, no outro turno. Ela disse, não acredito que ela disse isso pra você. Eu nem entendia porque a minha mãe ficou tão furiosa. A minha mãe foi lá na escola e disse, não, nós somos pobres, nós somos trabalhadores. Mas nós só trabalhamos pra formar elas. Nosso trabalho todo é só com essa finalidade de que pela escola a gente vai formar elas e elas vão ter uma vida diferente da nossa, que sou uma costureira, e do pai dela, que é um homem da construção civil. Então, a minha mãe dizia, ela jamais faria esse convite para uma outra criança branca. Então, veja que nós não temos resolvido essas questões, elas são silenciadas. Nós temos pelo menos mais de 90 anos que a gente não toca no tema das questões raciais e que a gente diz que é difícil porque vai tocar no plano, vai entrar no plano das subjetividades. É muito difícil você detectar que teve racismo porque é algo do campo da subjetividade. Quando não é, só se você não quiser ver, mas está objetificado, bem como ter objetividade, ela é concreta a discriminação racial, o preconceito racial, a discriminação e o racismo. Então, é empoderada no sentido de valorizar os traços negroides, de valorizar a nossa cor, a nossa família, o sobrenome, porque é muito importante o nome e o sobrenome do sujeito para que ele tenha esse espaço, que esse espaço é seu, que você pode estar, que esse espaço público, a escola pública, o espaço público é um lugar que você pode estar e você pode ter um destino diferente, você pode ter uma profissão. Era isso que meu pai sempre apostava, eles gostavam, eles entendiam que se você passar no vestibular para eles, então você tinha muito já para estruturar uma carreira. Então, pronto, se é vestibular que estrutura uma carreira, vamos cuidar desses meninos todos passarem no vestibular. Então, a minha mãe, na época, ela não queria que a gente fizesse a educação profissionalizante, que tinha na época, existia no ensino médio de hoje, ou você ia para o ensino profissionalizante, ou você ia para o científico lá, chamado, antigamente. É ruim dar os exemplos, porque define a idade, né? Então, mas lá, quando a gente dizia científico, era para se preparar para uma universidade, com as vagas diminutas, com muita dificuldade, mas nós três passamos no vestibular, nós três fizemos de mestrado, nós três fizemos de doutorado, nós três passamos em concurso público. Então, foi uma luta muito grande dessa classe trabalhadora, que é da minha família, para que a gente se formasse. Então, a gente tem todo orgulho, e eu tenho muito orgulho de ter eles, o senhor Gilberto e a dona Rosário, como meus pais, porque foram eles que alimentaram na gente essa esperança e essa certeza de que esse espaço nos pertencia e de que não ia ser fácil. E eles nunca iludiram, que não ia ser fácil, mas a gente precisava andar com dignidade, agir com justiça, com inteireza, com solidariedade, com generosidade, que a gente conseguiria vencer. Então, esses são esses aí, esses valores que eu passo para minha filha, que eu só tenho uma filha, mas eu diria que eu tenho muitos, não sei se eu posso chamar de filhos, porque eu não quero confundir as esferas, mas eu tenho muitos amigos e muita juventude que depende do nosso trabalho, que é dentro da universidade, que é a docência. A docência eu escolhi como profissão, eu me identifico, eu gosto de ser professora. Isso que eu ia perguntar também, quando foi, teve algum episódio marcante, alguma coisa que virou a chave, como a gente costuma dizer, e a professora Zelma abraçou essa bandeira da igualdade racial. É, da bandeira da igualdade racial. É difícil você ter uma consciência política da sua pertença étnica, racial. Ela fica muito confusa num país que não discute. Então, assim, meu pai, ele falava dessa negritude, mas não numa dimensão do movimento negro, não era essa, ele tinha uma consciência de negritude, apostava nessa negritude como algo positivo. Então, isso já me deu, né, um elemento para poder estar de uma forma mais confortável com minha imagem, com o meu ser, como uma criança negra, como uma jovem negra, como uma mulher adulta negra. Mas eu acredito que foi muito mais quando eu adentrei a universidade, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a ver os grupos, os movimentos sociais, sair muito mais de um movimento comunitário que eu participava no meu bairro, né, essa coisa. Eu sempre fui muito preocupada com o social, então eu já fazia parte das associações de moradores. Mas quando eu fui para a universidade, que a gente começa a adentrar na luta estudantil e que eu vim para a Fortaleza, porque eu não sou, eu sou de Teresina, e por ocasião do meu casamento, foi que eu vim morar aqui e aqui eu já fui me aproximando de um movimento de mulheres negras. Então, isso me empodera mais. A partir dessa aproximação com os movimentos sociais, com o movimento, principalmente o movimento de mulheres negras, aqui de Fortaleza, é que isso vai incrementando mais ainda essa minha vinculação. Primeiro, para trabalhar a questão racial, a gente primeiro faz uma aproximação que não é simples, que é a nossa identidade, que é o nosso perfil, é a nossa configuração identitária, para depois a gente começar a olhar o outro. A gente precisa olhar primeiro assim, entender-se como uma pessoa negra, e depois você pode contribuir certamente com os demais. Então, eu fui chamada para fazer algumas formações sobre gênero, porque eu já trabalhava com a temática do gênero, fui para o mestrado, trabalhar sobre a maternidade e a conjugalidade das mulheres, da periferia. Então, eu começo, não foi no mestrado que eu fiz um estudo sobre as relações ético-raciais. Eu vim fazer isso no doutorado, porque no doutorado eu continuo preocupada com a maternidade, que eu sou preocupada ainda mesmo sendo mãe, ainda tendo uma filha de 25 anos, já tendo tido essa experiência, mas eu acho que a maternidade ela é imbuída de mitos, ela é muito complexa. Então, eu trabalhei a maternidade no mestrado e voltei a trabalhar a maternidade no doutorado, mas no doutorado eu já falava dessa maternidade a partir de uma perspectiva da cultura e da religião, e da cultura e da religião de matriz africana. Porque aí eu fui atrás do entendimento do feminino, do ser mulher para as sacerdotisas dessas religiões, para as mães de santo. Então, eu fico sempre estudando essa temática da maternidade. E aí depois, no doutorado, e depois também no mestrado eu já consegui ser professora da UES, então já estou lá um pouquinho de tempo. Certo que o tempo primeiro foi bem precarizado como professora bolsista, professora substituta, depois é que eu me efetivo através de um concurso público, e estou lá. E depois, em 2015, é que eu fui convidada pelo governador Camilo Santana para ser essa gestora dessa política da igualdade racial do Estado. Então, eu agradeço muito esse convite porque eu acredito que eu cresci muito. Eu fiquei na primeira gestão de 2015 a 2018, agora em 2019 fui reconduzida do cargo, mas eu tenho aprendido muito porque eu era estudiosa das relações ético-raciais, mas com concentração na população negra. Com o trabalho na gestão, eu tenho que trabalhar outras etnias que são historicamente discriminadas, como as populações originárias indígenas, povos e comunidades tradicionais, quilombolas, ciganos, povos de terreiro. Então, essas populações que de uma forma ou de outra têm a sua identidade, seu perfil, a partir dessa dimensão etnia-raça, então, elas apresentam demandas e é com elas que a gente dialoga e é por elas que a gente luta para que esse Estado reconheça essas populações e o reconhecimento se dê por via da implementação de políticas públicas com a transversalidade da igualdade racial. Eu queria que a senhora explicasse para a gente também o surgimento e o trabalho do Nuafro. Ah, tá. Pronto. Então, assim, o Nuafro, quando eu entrei na universidade, entrei ainda no mestrado, terminando o mestrado e depois da luta do doutorado, então, era muito inquirida por essa juventude. Eu acho que a juventude, a juventude que está lá dentro do Nuafro, a juventude que está na UES, ela é muito inquieta. Então, quando ela começava a ir para as aulas que eu dava, mas eu sempre puxava para a questão do gênero e sempre puxava para as questões raciais, esse professor Ramos fazia um grupo de estudo, o professor Ramos fazia um grupo e eu tão assoberbada de tantas coisas do doutorado. Então, eu não conseguia dar conta. E aí, eles ficavam sempre me procurando, me procurando, até que eu tive que ir, mesmo, montar um grupo de estudo, legitimar junto a plataforma da plataforma do CNPq, os grupos do CNPq estão todos registrados. E em 2010, a gente começa. Então, para mim, tem sido uma grande alegria, é algo que me dá muita energia, é algo que me reenergiza mesmo, estar com essa juventude, essa juventude intranquila, essa juventude que quer estudar, essa juventude que quer questionar esses padrões, essa juventude que quer e reivindica um lugar da sua identidade, a partir do que ele é. Então, a gente começa a estar lá no Mestral, lá no NUAFRO, como um NEAB. O NUAFRO é um laboratório que se chama NEAB. No Brasil, nós temos para mais de 130 NEABs e eles estão muito vinculados às universidades federais, mas nós também temos é um NEAB, é um núcleo de estudos afro-brasileiro. Então, nós temos vários núcleos NEABs espalhados nas universidades, principalmente as federais. E o NUAFRO é um NEAB, é um laboratório de estudos e pesquisa em afro-brasilidade, gênero e família. E aí, esses NEABs, eles podem receber nomes diferentes. Às vezes, é não, só o NEAB da UFC, mas a UFC tem o NASCE, que aí é o núcleo de Afro-Searense Cidade, que é um NEAB. Aí, lá na UNILAB, nós vamos ter outros NEABs, que pode ter o nome só NEAB, mas pode ter outra nomenclatura a partir de quem o compõe. Então, o nosso propósito é muito de fazer a pesquisa, projetos de pesquisa, projetos de extensão e estudos. Nós fazemos grupos de estudos sobre as relações raciais. Então, claro que nós também trabalhamos família, trabalhamos gênero, mas a nossa ênfase maior é de estudar toda a questão racial, toda a dimensão das afro-brasilidades, aqui no Estado e na realidade brasileira como um todo. Quais são, o que esses jovens relatam? Quais são os desafios que eles enfrentam ainda hoje num país miscigenado? Os jovens do NOAF, a primeira reivindicação que eles fazem ao adentrar é de não poder ser e assumir os seus perfis identitários, que é o seu jeito de ser. a partir da própria estética, do cabelo, das roupas, do que nós trazemos da periferia e muitos são da periferia, não todos, mas a grande maioria é da periferia e afirmar a sua negritude. Então, eles vão ser barrados desde a hora da portaria de alguns, segurança que não entende, que os confunde com uma classe marginal. Isso a gente, não é que a gente aceita, mas a gente sabe da onde é que vem. A gente sabe que com o pós-abolição, nós saímos do pós-abolição sem nenhuma política de reparação, mas mais do que isso, nós saímos grudado na pele à identificação de classe perigosa. Então, a juventude que vem aqui para esse dragão do mar, por exemplo, teve um jovem que disse, não, professora, eu não quero não, eu prefiro ficar mesmo na minha periferia do que ir passar. Constrangimento no dragão, de ser emparedado, pelo menos foi uma experiência em tempos anteriores. ou não estou dizendo só o dragão, mas outros espaços em que eles vão passar por constrangimento, não é, dessa do que a gente chama de seletividade racial, não é, por parte de agentes da segurança pública. Então, isso também existe na universidade. Ou existe na universidade alguns professores de não achar interessante a temática que eles levam para fazer seus projetos de pesquisa. Eu vou estudar o encarceramento em massa da população negra, eu vou estudar a violência contra a juventude negra, eu vou estudar as dificuldades que tem as comunidades quilombolas para ter sua titularidade. Então, às vezes, é desqualificado no sentido, mas aqui não tem negro no Ceará. Você vai estudar o que se você nunca vai encontrar negros no Ceará? E o que essas pessoas acham que é negro? O que eles estão chamando de negro? Por que essa negação de que nesse estado não tem negro? Onde é que não tem negros? É dizer que aqui teve uma abolição quatro anos antes e que aqui tinha bem pouquinho negro e com a abolição todo mundo sumiu. Mas não, se eu vou para a periferia, se eu vou para a periferia, qual é o lugar que eu estou buscando negros? Eu também tenho que saber. Essa população negra está aí. A pesquisa, está uma pesquisa recente da geração N, geração neném que nem trabalha nem estuda e a grande maioria é de negros, pretos e pardos. Então, eles existem e estão em lugar de vulnerabilidade. O que é mais preocupante é esse lugar de vulnerabilidade. Claro que eu não posso pensar que toda a população que está dentro do estado do Ceará, que está em Fortaleza, ele só é pura vulnerabilidade. Ele também é resistência, ele também é potência. Então, está tudo junto e misturado, nessa contradição. Então, dentro da universidade, eles sentem a necessidade desses alunos, que é a pergunta que você me fez, de ter os seus perfis e identitários valorados, reconhecidos, mas também de estar estudando essa temática. não é só entrar, mas é entrar e levar para dentro dessa instituição, para que ela se torne democrática, a partir da participação, do acesso, mas que ela se torne também interessante para debater, para estudar, para pesquisar sobre as relações raciais, sobre as relações raciais no Ceará. O que é que nós temos específico dessa negação da presença indígena, dessa negação dessa presença negra, dizer que aqui não tem negro, de onde é. é um discurso, é um discurso para mim ideológico, porque esconde relação de poder. Se eu não tenho negro, eu não tenho também por que pensar políticas públicas, eu não tenho por que pensar reconhecimento, eu tenho várias outras coisas que eu escapo, porque eu não vou ter necessidade, se é um Estado que não tem negros. E aqui a gente tem uma especificidade, como tem o Pará, como unidade da federação, que é muito a figura do pardo. Você vê aqui nos últimos dados dessa pertença étnico racial, nós vamos ter mais de 67% de pardos, e os 4% de pretos. E o que é negro? São pretos e pardos. E nós temos uma pardalização muito grande nesse Ceará, que a gente sabe que foi a estratégia de um país que silencia as questões raciais. Então, eu sou pardo, para o bem, para o mal, eu sou pardo. Se o negócio for bom para negro, o pardo pula para o lado negro. Se a coisa for boa para o lado branco, o pardo pula para o lado branco. e aí eu fico eu tenho um coringa que eu vou utilizar à medida que isso for importante ou gratificante ou não para mim. Então, a gente precisa discutir essa classificação do IBGE de pretos, partos, brancos, amarelos, indígenas, data de 1878, 1872. É velho, nós precisamos sentar, nós precisamos discutir, nós precisamos entender que este país numa extensão continental, o Pará, que está no norte, a Amazônia, como é que está a pertença étnico-racial ligada à dimensão de território. Do mesmo jeito da gente, nós também, aqui no Ceará, nós precisamos entender por que tanta pardalização, porque quando em 2014, 2014, a gente desfazia essa discussão de pertença étnico-racial para insistir que a UES aderisse ao Enem-Sizu-Cotas, nós fizemos um censo discente para perguntar dos alunos. E lá nessa pesquisa discente, na pesquisa discente, saiu que nós tínhamos mais de 60% de preto e pardo. Aí eu fiz uma perguntinha igual do IBGE e outra, e outra abaixo. Eu disse, você que se autoafirmou preto ou pardo, considera-se negro, aí dá uma peneira que aí baixa consideravelmente para 24%. Então, nem todos os pardos estão dizendo que são negros, mas para efeito de políticas públicas, pelo IBGE, todo preto e pardo é igual a negros, que aí a gente vai pensar as políticas de igualdade racial para negros, e negros são quem autoafirma-se, pardo e preto. Então, são discussões que as pessoas não entendem isso, não sei como é isso, realmente, porque nós temos silenciamento sobre isso, mas se a gente for estudar, a gente aprende, e se a gente aprende, a gente tem condição de mudar essa realidade. Eu sou muito otimista de que esses processos vão ter que mudar, nós já mudamos, claro que em passos lentos, mas nós já temos algumas conquistas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto